O prefeito Rogério Cruz determinou a todo o governo o diálogo com o setor produtivo, o diálogo com os membros que cuidam da questão sanitária do município, Secretaria de Saúde, os membros do COI, para quê? Com a sensibilidade social e os cuidados sanitários existentes, e que nós precisamos, Silvia, pedir, continuar pedindo à população o apoio aos segmentos dos protocolos sanitários, a utilização do álcool em gel, o uso correto da máscara, para que a gente continue nessa estabilização dos números, com a tendência de queda que já está acontecendo. O prefeito Rogério Cruz vai manter os leitos todos, não estamos desativando nenhum leito, a determinação que continua em todos, e flexibilizando à medida que o comportamento do vírus nos dê essa segurança para efetivar essa flexibilização. Secretária, essa mudança é esperada, muita gente precisava desse para poder voltar ao trabalho, mas é importante também explicar para a população que isso não significa que essas liberdades no condomínio é para fazer festa, aglomerar várias pessoas, 20, 30, 40 pessoas convidadas. Qual é a importância do pessoal entender que essa flexibilização vem para ajudar e não para liberar total? É pelo contrário, a gente continua pedindo principalmente aos síndicos dos condomínios, cada condomínio tem a sua estrutura diferenciada, aqueles que não possuem condições para cumprir os protocolos precisam continuar fechados, evitando sempre as aglomerações, existem as normas da nota técnica da Secretaria de Saúde que precisa ser seguida pelos condomínios, para que a gente continue sim com responsabilidade, evitando aglomeração, respeitando o distanciamento, então existem todas as regras para aqueles condomínios que com as suas estruturas puderem abrir, ainda que de maneira agendada, ainda que de maneira com todos os protocolos, mas que essas pessoas já consigam ir voltando à normalidade. Isso é muito importante, isso é a questão de saúde mental, isso é uma questão de economia para a cidade também, o desemprego está batendo recordes aí com essa demissão em massa que ocorreu no Brasil inteiro, mundo afora, então a preocupação do prefeito Rogério é exatamente essa, à medida que os números vão nos permitindo fazer essas flexibilizações, nós vamos fazendo com responsabilidade e com todo o cuidado sanitário que é exigido. E essa novidade também das universidades, né? Antes as escolas estavam funcionando, todo aquele critério, agora as universidades. Isso, também as universidades, respeitando o distanciamento, 2,25 metros quadrados por aluno, aquelas universidades que possuem a estrutura para isso já podem retornar também às aulas presenciais e, obviamente, aquelas que continuarem preferindo ainda as aulas online, né? Que é o que a gente aprendeu muito do ano passado para cá, podem continuar também. É uma opção da universidade, não só a universidade, mas também as escolas que já estavam funcionando também continuam da mesma forma e com os mesmos protocolos. Só para a gente encerrar, o que muda nos horários dos restaurantes, bares e academias? Os restaurantes, eles estavam até ontem, até 11 horas da noite, 11 às 23, agora 11 até 1 hora da manhã. E as academias, para aqueles que gostam de se exercitar mais cedo, 5 horas da manhã, que era 6 horas, agora ela abre às 5 horas da manhã.